Aqui é uma região com muitas montanhas, tem muitas montanhas em volta, é uma região bem bonita. Fala pessoal, Marcel aqui fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Galera, hoje eu estou aqui em Santo Antônio do Pinhal, e estamos aqui numa estação de trem antiga aqui de Santo Antônio do Pinhal, uma estação de trem histórica. E nós vamos preparar o drone aqui, nós estamos aqui num descampado, preparando aqui o drone pra fazer um voo de reconhecimento do local. Os equipamentos, não tem que vir aqui, peraí controle aqui, calibrar, calibrar, start, ok. Ó, como que é? Ficar rodando ele em todas as posições, não tem que fazer um círculo, aí isso, aí aqui ó, pra cá, pra lá, pra cá. Pronto, aí, fixe. Toda vez? Não, de vez em quando acontece isso. Agora é a bomba. Agora ele sai voando, tem que sair correndo. Às vezes é essa porcaria, é o cabo. Tudo isso pra saber foi o cabo que está com problema. Vai mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Então, mas ele está apitando. Desliga o rádio e liga de novo. Não, é esse cabo. Não pode ser, cara. Eu troquei o cabo. Move 6. Aqui, vai, faz ar às vezes, várias vezes. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Eu já sei o que é essa capa verde no seu controle aí. Vai explodir, cara. Cara, esse apito aí é normal, porque está desligado o drone. Você sabe o que eu tenho que fazer? O que? Fico olhando. Dá um chute. Desligar e ligar? Tá bom. Esse barulho que não é normal. É, esse barulho não é normal mesmo. Você está com uma geladeira voando. Beleza. Vai, vai lá, liga. Vai. Vai. Vai dando tranco, né? Vai dar um tranco nele. A gente está indo com esse chãozinho pra frente. Vai. Olá, pessoal. Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera. Galera, e no vídeo de hoje vamos sobrevoar um lugar turístico construído, galera, há mais de um século, bem no meio da Serra da Mantiqueira, galera. Isso mesmo, estamos aqui num dos morros da Serra da Mantiqueira. Essa serra tão importante pro Brasil e tão grande, né? Ela está situada em três estados brasileiros. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Pra você ver a importância que tem essa serra pro Brasil. E ela realmente ferve vida aqui nessa serra. E olha essa imagem, pessoal. Olha o flare batendo na câmera do sol e a luz do sol batendo nas folhas das árvores. Olha só que lindo. As araucárias aqui na minha esquerda. Que linda essa imagem. Bom, pessoal, fala pra mim se essa imagem não vale um like. Vai deixando um like se vocês gostaram, galera. Olha só que imagem linda. Só o drone pra trazer uma imagem dessa pra nós. Lá no fundo das montanhas, ó. Olha só fazer o torninho. Olha aquele pico. Tá vendo um pico? Parece uma mesa. Tá vendo ali? Lá embaixo. Se vocês conhecerem que sabem que pico é aquele lá, que nome que é aquele pico ali, põe aqui nos comentários. Eu não faço nem ideia. Vou dar um 360 aqui, pelo alto aqui da Serra da Mantiqueira, mostrar pra vocês cada detalhe. Olha essas araucárias, que coisa linda, cara. Realmente, meu, lindo, realmente. Você vê que é bem típico. Estou aqui bem próximo da cidade de Campos do Jordão. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar. Muitos vocês já conhecem. Outros ainda não conhecem, mas com certeza já ouviu falar. É um local muito gostoso pra poder vir. Muito alto, né? Tem muitos morros altos. É muito famoso pelas montanhas altas que tem aqui. Pessoal, o nome Mantiqueira vem do Tupi. Guarani, que significa gota de chuva, galera. Olha que bacana. Gota de chuva. Então, Mantiqueira significa entupir gota de chuva. Olha só o sol batendo na copa das árvores. Que coisa linda, galera. E lá no fundo, já tá com sombra. O horário agora é 5 e meia da tarde. Então, você só vê o sol só no pico mesmo, né? Porque lá embaixo, tá vendo? Lá embaixo já tá sombra. Olha que bacana. Como eu tava dizendo, pessoal, o nome Mantiqueira significa gota de chuva. E esse nome dá a ideia da importância da serra, né? Como fonte de água potável. Graças às suas nascentes, seus rios e seus riachos. Você imagina, é muito rico em água esse local. Por isso que precisamos realmente preservar esse lugar. Estou na cidade de Santo Antônio do Pinhal, né? Cidade considerada Estância Climática. Ela é vizinha da famosa cidade Campos do Jordão, como eu tava dizendo pra vocês. E possui as mesmas características. Com uma vantagem, galera. Ela é menor. E com isso tem menos procura. Então, aqui você consegue vir e ficar mais tranquilo, galera. É, assim, hoje em dia realmente estão procurando mais, né? Não é também tão pouco visitado. Eu quero mostrar agora pra vocês, olha essa linha férrea. Tem uma linha férrea aqui bem no meio, realmente, da Serra da Mantiqueira. Olha que bacana, galera. Esta linha, ela faz parte da Estrada de Ferro de Campos do Jordão. Ela foi construída inicialmente pra facilitar o acesso de pacientes de tuberculose. Olha que interessante. No século passado, ela foi construída pra levar pacientes de tuberculose da época. Olha só que bacana. Pra levar pra cidade de Campos do Jordão. A Estrada de Ferro hoje é utilizada pra passeios turísticos. Então, hoje, né? Ela é construída realmente num paraíso. E hoje, utiliza ela pra passeios turísticos, galera. E, pessoal, quero mostrar agora pra vocês. No meio da Serra da Mantiqueira, a 1.162 metros de altitude, foi construída há mais de um século a estação ferroviária Eugênio Lefebvre. Hoje, galera, é a primeira parada de trem turístico que sobe de Pindamonhangaba aqui pra Campos do Jordão. Então, a primeira parada de trem é essa estação. É uma estação muito charmosa que eu vou mostrar cada detalhe pra vocês, galera. Então, fique comigo até o final que eu tenho certeza que vocês vão amar, galera. Vão amar esse vídeo. Vou fazer aqui. Antes de chegar lá, deixa eu dar uma olhada. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui é uma vila ferroviária, ó. Tá vendo? Então, ela tem uma vila ferroviária atrás da estação onde moravam os trabalhadores da época, né? Então, quantas pessoas, né? Quanta história já não passou por essa vila. E aqui embaixo, eu tô vendo... Aqui, eu tô vendo? O pessoal vai estar reformando, né? Jogaram muito de pedra aqui. Antes de mostrar essa vila, eu vou mostrar uma outra parte. Eu vou aqui atrás do morro aqui, ó. Não sei, acho que vou perder sinal, porque eu tô lá do outro lado. Mas eu vou tentar ir atrás do morro aqui pra mostrar pra vocês um ponto turístico aqui muito bacana. Tá vendo a direita aqui, ó? Bem aqui na base do morro, a linha férrea, né? A linha de trem. E aqui, olha essa imagem, pessoal. Lá na frente, as montanhas da Mantiqueira. E aqui embaixo, a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, né? Que liga Taubaté a Campos do Jordão. Olha que interessante. Essa rodovia, ela liga Taubaté a Campos do Jordão. E bem acima dela está esse ponto turístico que eu queria mostrar pra vocês, ó. Que é o mirante da Nossa Senhora Auxiliadora. Eu vou tentar chegar mais próximo. Não sei se vou conseguir, pois eu não estou muito favorável. Da onde eu decolei, né? Eu estou atrás dessa montanha. Então, não sei se eu vou conseguir chegar muito próximo. Vamos ver o quanto eu consigo. Vou chegar mais perto aqui pra ver. Vamos lá. E eu quero fazer a voltinha aqui, ó. Olha que imagem linda. No fundo, você vê a Vila Ferroviária, tá vendo? Vocês que vêm no passeio, quando parar aqui, vocês vêm até o mirante pra poder ter essa visão que eu vou mostrar pra vocês agora. Vou fazer a voltinha aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Aqui você vê que tem uma escadinha aqui, ó. Olha que bacana. Vou fazer a volta. A linha de trem passa entre os morros, ó. Olha lá. O passeio deve ser muito gostoso. Passa entre as montanhas, ó. Vale muito a pena, viu? Eu não fiz esse passeio, mas deve ser muito bom. Olha isso, galera. Olha a imagem que você tem quando você vem aqui pro mirante da Santa Auxiliadora. Olha que bacana, que lindo. E ali a rodovia, né, como eu tava dizendo, ela vem, ela liga Taubaté a Campos do Jordão. Vamos chegar mais próximo aqui da estátua. Como não vão conseguir chegar tão perto, galera, eu vou pôr umas fotos aqui pra vocês verem ela mais de perto. Ó, chega mais aqui, ó. Parece que é uma coroa, né? Ela tá com uma coroa e tem uma criança no colo. É isso mesmo, ó. Até a criança tem uma coroa, tá vendo? Olha que imagem linda, galera. Olha que bonita. Então, se você vem pelo passeio, né, de bondinho, você chega até a estação e você pode vir aqui até esse mirante. Bom, pessoal, esta linha férrea entre as estações de Piracuama e a Parada Cacique fica localizado o ponto ferroviário mais alto do Brasil, galera. Vou mostrar uma foto aqui pra vocês. É o chamado Alto do Lagiado. Ele tem 1743 metros de altitude. Olha que bacana. Então, o lugar mais alto que foi construído uma estrada de ferro do Brasil. Olha que interessante. Então, no passeio, vocês passam por esse local. Olha que legal, galera. Realmente vale muito a pena, quando vier pra Campos do Jordão, conhecer esse local. Essas casinhas aqui, ó, é um vilarejo, né, que moravam os trabalhadores aqui da estação ferroviária da época. E você vê, olha como ela está bem conservada, meu. Está muito bem conservada. Vou chegar mais perto aqui, ó. Dá pra até pra não entre, tá vendo? Tem, porque vem muitos turistas aqui, né, então tem placa pras pessoas não entrarem. A curiosidade, né, a pessoa quer ver como que era construído, né. Realmente, é um museu ao céu aberto aqui, né, galera. Vamos continuar aqui, ó. Você vê uma sigla EFCG, tá vendo? É Estrada de Ferro Campos do Jordão. Eu acredito que seja. E olha só, vamos olhar aqui. Deixa eu ver, aqui acho que mora gente, tá vendo? Tem uma... Aí, isso aqui mora gente e tal. Vamos continuar. Eu estou bem... Vocês podem ver que não tem ninguém aqui, né, pois é a pandemia e é fechado pro turismo. Então dá pra fazer um voo mais tranquilo, galera. Tá dando pra fazer um voo mais sossegado. Aqui do meu lado tem as casinhas, ó. Olha, muito bem conservada, né. Hoje funciona aqui na Vila, lojas de artesanato. Funciona um orquidário, que é esse que tá aqui, ó, na frente. Logo, logo eu vou chegar bem pertinho pra vocês verem, né. Um orquidário. E tem também uma cafeteria tradicional, galera. Que tem um bolinho de bacalhau aqui, sensacional. Vale muito a pena vir aqui, é... Vim fazer esse passeio. Esse local é um dos principais passeios turísticos da cidade, né. O passeio do trem do Mirante, chama. Que sai do Campos de Jordão, né, da estação Emílio Ribas, com destino à estação Eugênio Lefebvre. Olha que bacana. Vamos continuar aqui, que eu quero mostrar pra vocês. Olha só, tem uma estátua ali, ó. Tem outra construção aqui. Olha o poste de luz, que coisa bonita, né. Você vê, lembra aqueles filmes antigos. E aqui eu tô vendo aqui uma estátua. Parece que é um frade, né. Parece que é um frade. Eu não sei que santo é esse. Se vocês conhecem que santo é esse, põe aí nos comentários, se eu não faço nem ideia. Parece que é um frade. Vamos passar aqui no meio. Bom, pessoal, pra fazer esse passeio, que cruza parte da Serra da Mantiqueira, sobre os trilhos, é preciso se programar e comprar a passagem antecipadamente, né. Outra maneira é perguntar no hotel que você vai se hospedar pra fazer a reserva dos ingressos. Porque esse passeio, pessoal, é muito concorrido. Ele é muito concorrido. Então, assim, se você não fizer a reserva antes, é capaz de você visitar Campos de Jordão e não conhecer esse local. Vamos continuar aqui, ó. Quero mostrar essa outra parte pra vocês, ó. Tá escrito ali, não deu pra ler. Vamos atravessar aqui, ó. Aqui é o começo da estação, bem entrada da estação de trem. E você vê que realmente tá bem conservado. Aqui você põe bicicleta, ó. Tá vendo? Tem umas... Aquele suporte pra colocar bicicleta. Bom, pessoal. O passeio de Campos do Jordão até aqui tem 19 quilômetros. 19 quilômetros de Campos do Jordão até aqui. E demora uma hora e meia de viagem, né, pra você chegar aqui na estação. Faz uma parada aqui de 30 minutos e depois retorna lá pra Campos do Jordão. O passeio dura ao todo 3 horas e meia, galera. Olha que bacana. Vamos passar aqui por dentro. Olha que imagem linda, galera. Santo Antônio do Pinhal. Olha isso, cara. Realmente voltando ao tempo, galera. E aqui, olha isso aqui, ó. Vou fazer uma parada. Ó, um girador, ó. Tá vendo? Girador ferroviário. Eu vou mostrar com mais detalhes ele daqui a pouquinho. Fique aí que eu vou chegar bem pertinho dele pra mostrar pra vocês. Olha lá, tá vendo? Ali é onde o trem vem, né? Olha que bacana. E muito bem cuidado. Olha que legal, galera. Muito top isso aqui. Vamos continuar, né? Vamos passar por aqui, ó. Aí, tem aquela outra parte ali. Tenho que ficar muito... Eu tô muito preocupado com os fios. Tem muitos fios por aqui. Tem que ficar esperto. Como que é uma linha ferroviária, né? E essa parte aqui, ela tinha energia, ó. Era uma parte que tinha energia elétrica aqui, ó. Vambora. Bom, pessoal. Embora essa estação fique a apenas 4km da cidade de Santo Antônio do Pinhal, né? E está situado no território de Santo Antônio do Pinhal, a estação nunca levou o nome da cidade. O nome Eugênio Lefebvre é uma homenagem ao engenheiro da época, cara. Olha que bacana. Então, esse nome é uma homenagem ao engenheiro. Essa estação nunca levou o nome da cidade Santo Antônio do Pinhal. Muito legal. Vamos continuar aqui, ó. Fazer o torninho. Eu tô preocupado com os fios. Por isso que eu não tô abaixando muito aqui. Que realmente aqui é cheio de fio, ó. Tá vendo? Mas olha só, cara. Que bacana. Realmente muito bonita essa casa, né? Você vê... Eu acredito que aqui é uma subestação de energia do outro lado, né? Até que tem dois fios aqui. Passar por cima. E foi pintadinha. Você vê que parece que foi pintada há pouco tempo, né? Tem mais fio aqui em cima, ó. Tá? Deixa eu passar. Passar por cima. Tomar cuidado. Eu tô muito preocupado com esses fios. Eu quero agora mostrar pra vocês esse aqui, galera. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só que bacana. Olha só que bacana. Esse aqui é o girador ferroviário, pessoal. Olha só que legal. Vou mostrar as fotos aqui, ó. Tá vendo? Ali é o trenzinho. É o bonde, né? Que vem de Campos do Jordão. Olha só como eles empurram. Como eles giram o trem. Eles giram na mão. Então uma pessoa só consegue girar o trem. Então a máquina para nesse girador ferroviário. O maquinista vai, empurra em volta, né? Faz o retorno dele e a máquina volta. Olha que interessante. Realmente muito bacana, né? E esse aqui funciona. É difícil você ver um que ainda funciona. E esse aqui tá em pleno funcionamento. Olha que legal, galera. Vamos chegar mais pertinho. Mostrar os detalhes aqui pra vocês agora. Chegar pertinho aqui, ó. Olha isso. Tá vendo? Aqui temos aqui, ó. Ali você viu as rodas de ferro, né? E aqui os trilhos. Vamos chegar bem, colar aqui nos trilhos aqui. Olha pra baixo. Meu, olha que bonita essa imagem. Vamos mais pra frente. Aí, olha que imagem linda. E olha isso, pessoal. Opa, ok. Esqueci bem no meio aqui, ó. Cara, tá faltando uma porca ali, ó. Tá vendo uma porca faltando ali? Tá faltando. Tiraram uma porca daí, galera. Vambora. Quero mostrar agora essa outra parte pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Aqui é a estação. Eu vou mostrar pra vocês agora uma foto, né? Do trem parado aqui nessa estação. Olha que bacana. Tá vendo, ó. Esse aqui são dois vagões, né? Mas geralmente vem um vagão só. Ó, tá vendo? Esse daqui é o vagão que para aí na estação. E tem o girador aqui do lado, do lado direito, né? E agora eu quero mostrar pra vocês o outro lado. Vamos pegar a linha aqui do trem. Vamos lá, piui. Vamos embora, vamos embora. Vamos pegar aqui, sair da linha do trem, desencarrilhada aqui da linha do trem. Vamos embora. Vamos passar por aqui. Ah, não, 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 não. Aqui tem muito fio aqui. Passo aqui. Não, não. Eu não tô conseguindo ver os fios direito. Pelo óculos a gente não consegue ter uma visão exata, né? Então aí eu resolvi pegar o caminho mais fácil aqui do lado. Proibido motos e bicicletas. Continuar aqui. Ó, aqui é um jardim, né? Esse aqui é o orquidário, né? Aqui da estação. Os primeiros trens, pessoal, que eram a vapor, né? E eles foram substituídos por trens a gasolina em 1916. Então primeiramente começou os trens a vapor aqui. Depois os trens a gasolina. E olha só isso, galera. Olha que lindo. Os orquidários. Olha esse posto de luz, cara. Imagina isso aqui à noite, que coisa linda. Fazer a voltinha aqui, ó. Lá embaixo você vê a estação Eugênio Lefebvre. A estação ferroviária. Olha que lugar bacana, galera. Continuando. Como eu disse pra vocês, os primeiros trens eram a vapor. Foram passados a gasolina em 1916. E foram trocados pelos elétricos em 1924. E a partir dos anos 80 passou a ser a ferrovia apenas de turismo, né? Hoje, bondes elétricos fazem o percurso de Campos do Jordão. Então hoje você vem com bondes elétricos pra cá. Então realmente, pessoal, vale muito a pena. Tenho certeza. Assim, vocês que vêm pra Campos do Jordão pra vir fazer esse passeio aqui pra estação. Que vale muito. É que realmente você volta ao passado e fala, ó. Imagina a viagem de uma hora e meia dentro do trem, né? No meio da Serra da Mantiqueira. Realmente deve ser lindo demais. Realmente é um passeio muito bacana. Quem sabe um dia eu faço esse passeio e trago um vlog aqui pra vocês verem, beleza? Vamos continuar aqui, ó. Agora eu vou sair aqui pro lado de fora. Tá? Esta daqui é a SP-046, né? Pra lá, ó, direto nós vamos pra Santo Antônio do Pinhal, né? E pra trás aqui, pra mim, atrás aqui de mim aqui, ó, a gente vai pra Campos do Jordão. Olha que bacana. Eu tô bem aqui, bem aqui no balãozinho aqui. Tem uma estátua aqui. O que será que é isso aqui? Dá pra ver direitinho o que é isso? Dá pra entender? Parece ser uns pássaros, é isso? Parece ser uns pássaros aqui, ó. Não dá pra entender direito o que é isso. Parece que é um pássaro em cima do outro. Chegar mais perto é isso mesmo. É um pássaro em cima do outro. Olha que bacana. Uma estátua bem diferente, né? E aqui, ó, bem na entrada aqui da estação, a gente vê aquela casinha ali, ó. Uma outra casinha que parece também, não sei, tá? Mas parece ser antiga também. Vamos chegar mais pertinho lá pra ver. Tomar cuidado aqui com os fios, né? Tem um rapaz ali, ó, parou ali. Hoje tá bem sossegado, como eu tava dizendo pra vocês. Estamos aqui na época da pandemia, então realmente é muito pouca gente. Você vê poucos carros, né? Dá pra fazer um voo tranquilo. Eu quero mostrar agora pra vocês essa imagem. Olha só. Imagem do auto, da estação, né? E a rodovia, né? Essa aqui é a SP-046. Ela faz a ligação com a outra rodovia pra ir pra Taubaté e Campos de Jordão. Olha que bacana, galera. Realmente muito legal. Eu fico feliz aí. Muito obrigado aí por estar assistindo aí até agora aqui esse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se vocês são inscritos, eu agradeço. Comente aqui embaixo. Se vocês não são inscritos ainda e querem receber a cada 15 dias um vídeo de FPV em um local diferente do nosso Brasil. Pessoal, se inscreva aqui no canal. Aperte o sininho, que é muito importante apertar o sininho. Que se eu apertar o sininho, não adianta. O YouTube não leva pra vocês os vídeos. Beleza? Um abraço a todos vocês. E aqui, ó. A galera que tá comigo hoje aqui. Chega mais perto que o Ivens, à esquerda. Valdir, à direita. E o Christian ali, ó. Nozidrone. E eu sentadinho ali, ó. Até agora, mostrando pra vocês tudo que vocês viram. Eu tava sentadinho aí. Beleza? Abraço a todos vocês. Até o próximo voo. Muito obrigado por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.